Notícias do Japão Um menino japonês de 2 anos está desaparecido desde a noite do dia 20 de agosto na cidade de Takaoka, Toyama. A polícia japonesa pede ajuda da população para elucidar este caso. Nas primeiras horas do dia 21, a polícia da província de Toyama anunciou que Reine Takashima, de 2 anos, uma criança da creche em Itateno, cidade de Takaoka, desapareceu. A polícia e os bombeiros estão investigando. De acordo com a delegacia de polícia de Takaoka, ele foi visto pela última vez em sua casa por volta das 18h40. A sua família vasculhou a área ao redor da sua casa, mas não conseguiu encontrá-lo. Então, eles ligaram para os 110, às 11h47. A polícia acredita que ele tenha saído de casa. Na época, a cidade estava sob um aviso de chuva forte e estava chovendo. Reine conta em cerca de 80 centímetros de altura. Ele estava vestindo um pijama azul claro com mangas curtas e shorts. Sua casa é uma casa isolada em uma área residencial cercada por arrozais. O nome do pai da criança é Eriode, de 34 anos, e sua mãe é Miyuki, de 36, e ele tem uma irmãzinha um pouco mais velha. No dia 20, o seu pai estava fora de casa e, à noite, a mãe Miyuki estava com as crianças, que tomaram banho no segundo andar da casa. E, depois de sair do banho, o menino desapareceu enquanto sua mãe estava secando o cabelo da sua irmã. Quando sua mãe foi para o primeiro andar, a porta dos fundos estava aberta. Eles vasculharam a área, mas não conseguiram encontrá-la. Então, entraram em contato com a polícia e também com vizinhos que fizeram buscas nos parques próximos. Mas, até o momento desta postagem, no dia 23 de agosto, ainda não foi encontrado. A busca, neste dia 23, mobilizou um total de 160 bombeiros e policiais. Não só perto da casa, mas também em um barco de segurança que foi enviado para a foz de um rio para ajudar nas buscas. Também há cães policiais que estão impressionando o local. E a polícia japonesa está pedindo aos carros que passam naquela região para fornecer o vídeo do gravador de direção. A polícia japonesa pede para que a população, se tiver alguma informação, que ajude. Então, caso você tenha alguma informação, entre em contato com a delegacia da polícia de Itacaoka. O número é 0766-230110, em japonês.